Olha quem comentou no nosso vídeo! Portugues... Portugues... Port... Português defunto! Nossa, Victor! O Portugues de Ace! E olha só, você reparou? Que ele tá usando a minha carinha... Ah, ele é um Wikifix Plus Prime! Não necessariamente, ele é um membro. Ele é membro há mais de um mês. Porque ali, ó, o símbolo dele já tá evoluído. É tipo um Pokémon. Tipo um Pokémon. Agora, vamos ver o que ele comentou. Porque, assim, foi um pedido muito específico. Eu até cortei o final do comentário dele ali pra não estragar pra você. Mas ele disse... Faz um vídeo sobre as teorias de One Piece. Tipo as bestas. Como a que a Kuina é... A Kuina é a menina lá que... Eu esqueci o nome. A Tashig. A Tashig! A gente comentou sobre essa teoria. Esses dias mesmo, no vídeo de espadas... De que a Kuina é a Tashig. Gente, não encaixa. Por quê? Por causa das datas de nascimento. Mas você sabe a data de nascimento da Kuina? Quer dizer, da Tashig? Eu sei a idade. A idade que a Tashig tem não bate com a idade que ela deveria ter. Ela é um ano mais velha do que ela deveria ser. Mas será que ela não é propositalmente um ano mais velha do que ela deveria ser? Só pra você achar que uma coisa não tem correlação com a outra? Ela pode ter batido a cabeça. Falaram pra ela, você tem tantos anos. Não sei quantos ela tem. Chutaram. Falaram assim, ó. Você nasceu em 1990. Não, era 1500 e pouco naquela época, assim. Já tô indo longe demais. Tá bom. Eu nasci em 1990. E eles falaram assim, agora você chama... Kuina ou Tashig? Tashig. Eu nunca sei qual que é uma ou qual que é outra. Agora você chama Tashig. E você faz parte da Marinha. Aí ela falou, eu me chamo Tashig e faço parte da Marinha. Mas aí, o gosto, as coisas, elas ainda continuam, entendeu? E ainda ela é apaixonada por espadas e ela ainda luta muito bem com espadas, entendeu? Ela só esqueceu ali do que aconteceu antes. O subconsciente permanece, não é mesmo? Exatamente. Ela pode ser um personagem muito importante que foi meio que apagado ali, ó. Só pra fazer a gente de trouxa. E esse vídeo era pra você tá fazendo a teoria e eu tô fazendo a teoria. Não, mas pode continuar. Tá legal, tá muito bom, viu? Teoria é sobre isso, mano. A gente vai ter que ficar falando absurdíssima aqui o tempo todo, porque vai procurar lógica. No meio disso tudo. Tudo bem que tem uma teoria aqui no meio que vai seguir um raciocínio bem, né? Agora que a gente tá falando dessa teoria que não faz muito sentido, não tem muito o que procurar lógica. Então você vai ter que surtar mesmo. Ah, tá bom. Deixa fluir. Mas não era nem essa a teoria que eu tava querendo falar, tá? Ops! Porque assim, tem a teoria de que a Kuina é a Tashig realmente. Mas como a gente já comentou sobre ela, não faria sentido eu começar o vídeo com ela. Mas a que o Portugues de Ace pediu é a teoria de que a Kuina... What the fuck? Não é a teoria de que a Kuina é o Zunisha. Eu coloquei essa imagem pra te enganar. Eu fiquei um pouco assustada. É pior do que isso. Pior? É pior do que isso. Por quê? Vamos lá, galera, pra começo de conversa. Kuina caiu da escada. A gente sabe que caiu da escada é um eufemismo, né? É Nazaré Tedesco. Porque no Japão, se você falar caiu da escada, é... Se autodeletou-se da existência. Ah, é? Eu não sabia disso. Pra mim, eu tô acostumada com o meu irmão brasileiro da Nazaré mesmo. Não. Basicamente foi ela mesma. Por quê? Por causa da insegurança dela. Tá. Por causa daquele negócio dela achar que ela não tinha capacidade de se tornar a melhor. Porque ela era a única mulher no meio daquele monte de macho. E o corpo dela ia se desenvolver diferente. Por causa de coisas que colocaram na cabeça dela, que fizeram ela acreditar nisso. E por mais que o Zoro tentasse convencer ela do contrário, ela não acreditava, então ela acabou se caindo da escada. E aí vem a teoria de que ela, na verdade, é o Mihawk. Quê? Não, calma. Não. Calma. Não. Aí já não faz muito sentido, não. Nenhuma delas fez até agora. A primeira fez todo sentido de prover por A mais B de que ela fez sentido. É. A Gui... Tá? Tá. Agora o Mihawk, ele é muito mais velho do que o Zoro. É o Rage. Ele já era ali, ó, o vampirão do rolê. Quando os dois eram criança e a Kuina tava viva ainda... Ele já existia. Ele já era o melhor espadachim do mundo. Exatamente. Galera, assim, ó. Lógica. Vocês podem fazer a teoria. O One Piece é meio zoneado, uns negócios meio estranhos. É. Mas tem uma lógica por trás. Eu e o outro a gente se conversa. Vocês já não perceberam? Entendeu? Mas então, o que a galera fala? Hum. Porque eu preciso te explicar qual que é o argumento da galera, né? Vai. Eu quero saber se é um argumento bom. Não, né? Olha isso. É o Mihawk, Ana. Se ela se falassem que a teoria era que a Kuina era filha do Mihawk, eu poderia acreditar. Talvez. Mas então, a teoria é que é a seguinte, o Zoro até hoje não conseguiu derrotar o Mihawk e o Zoro não conseguiu derrotar a Kuina. Uhum. Então a Kuina era o objetivo dele quando ele era criança, o objetivo dele era derrotar ela. Tá. E ela caiu da escada. Uhum. Desde então, o objetivo dele virou se tornar o melhor espadachim do mundo. Consequentemente, derrotaram o Mihawk. Então a galera meio que ligou uma coisa na outra e falou assim, ele não conseguiu derrotar a Kuina, ele não consegue derrotar o Mihawk. Pode ser que Ivankov tenha feito uns negócios muito loucos ali, injetou uns hormônios na Kuina. Ela virou o Mihawk e virou a melhor espadachim do mundo e o Zoro tá tentando derrotar a mesma pessoa com quem ele duelava quando era criança. Não. 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 Eu concordo plenamente com o não. Eu ia tentar defender, falar assim, ela pode ser filha dele, ela vem de família e por isso, mas não. Mas tá tudo bem. Bora teorizar com teorias que possam me quebrar e eu ficar pensativa e falar, meu Deus! É isso. Entendeu? Agora vamos pra próxima, então. Próxima. A próxima teoria envolve o Klabauterman. Quem é Klabauterman? O espírito do navio. Ah, ele chama Klabauterman? É. Do Goi Mary? Sim. Ele tem um nome? É. Quem falou desse nome quando você contou a história do Goi Mary? Talvez eu tenha falado. Não. Talvez eu não tenha falado porque eu não lembrava porque é um nome meio complicado. É óbvio que eu iria lembrar se você tivesse falado Klabauterman. É um nome alemão. Porque essa é uma lenda do folclore alemão. Então se pronuncia errado. Klabauterman. Não sei como escreve, então pode ser. Eu prefiro esse, mas eu não sei se é exatamente isso. Tem que mostrar escrito. Mas a teoria não é sobre o Klabauterman, mas eu vou ter que te falar sobre ele antes. Vamos ter que recapitular aqui as informações. Uhum. Porque você lembra? Tem como esquecer. Mas o pessoal ali talvez não lembre ou não saiba. Vai que chegou gente nova. Tá bom, então vai. Então o Klabauterman, ele é o espírito do navio que toma forma física quando ele é muito bem cuidado pela sua tripulação. E ele ajuda a consertar o navio. Coitado, ele conserta muito esse navio. Eu acho que o Mary morreu porque ele já tava velho, todo doído. Ele falou, pelo amor de Deus, vamos embora que eu prefiro a morte do que continuar aqui. Toda noite eles quebram esse navio inteiro. Então, no folclore original alemão, fala que o Klabauterman só aparece em navis... Navis? Navios. Navis? Navis é os avatar. Navioses. O Klabauterman, ele só aparece em navioses que já estão condenados. Tipo assim, que já deu. Então sim, bate. Faz parte. Mas então, você tem ali o navio e ele tem a sua alma, o seu espírito, que conseguiu tomar uma forma física. Sim. Então, existe uma teoria que diz que as espadas também conseguem tomar uma forma física. Porque assim como aquele espadachim explicou pro Zoro, de que cada lâmina é como uma pessoa com uma disposição única. E um espadachim é o único que consegue domar a natureza selvagem e dobrar a espada à sua vontade. Falei pra você. O cara que forjou a Wado Itimonde, que era a espada da Kuina e depois foi pro Zoro. Que é o mesmo cara que forjou a Emma, ele fala disso. E aí ficou na cabeça da galera. Será que a espada então pode ter uma alma? Será que a espada pode ter alguma coisa dentro dela que pode tomar uma forma física? Nós assistimos de Monslayer. De Monslayer, prova, de certa forma, vamos lá, antes que os haters comecem, calma, respira, de certa forma, que a espada, dependendo do jeito, do golpe que você dá, ela assim, na imaginação, nossa. Eu quase morri. E ela toma uma forma? Pode ser. Entendeu onde eu quis chegar, como que foi a minha teoria, não sei se fez muito sentido, mas é isso. Então, onde o pessoal quer chegar, Ana? Que tem uma espada específica em One Piece que tomou forma física e ela está, desde então, buscando uma pessoa que seja forte o suficiente e que mereça empunhá-la. Tá bom. Eu achei que era outra coisa. O que você achou que fosse? É pior, é pior, é pior. Eu achei que a espada, como que é a espada do Zoro? Qual delas? A da cuína. A Wadoitmonde. Eu achei que a Wadoitmonde, nossa, a espada da cuína, deixa assim mesmo, quando você me fala assim, não. Ela se materializou na cuína para chegar no Zoro e aí ela foi de arrasta para ficar só a espada, entendeu? Segue a linha do seu raciocínio. Só que inverte. Não, não, vamos lá, segue a linha do seu raciocínio. Você está pensando na cuína, de que ela seria, então, a manifestação da Wadoitmonde. Isso. Mas quem seria a cuína, segundo a teoria? A Wadoitmonde. Não, segundo a teoria que eu te falei agora há pouco. Quem seria a cuína? A melhor espada do Zoro Mundo. Ah, não sei, eu me perdi, mano. O Mihawk. Ah, não. De novo isso. A teoria é que a espada dele, a Yoro, ela tem uma alma que se manifestou e virou o Mihawk. Ah, entendi. E ele é a manifestação física da alma da espada dele, que está em busca de uma pessoa que seja forte o suficiente para empunhá-la. Por isso que ele é a espadachinha mais forte do mundo. Ele vai morrer para o Zoro poder ser a melhor espadachinha do mundo e ficar com a espada dele. E ele na formada da espada. Ah, mas a espada dele não dá para o Zoro usar, né? Vamos lá. Não gostei. Não gostou? Não, porque eu fiquei triste. E agora eu acredito profundamente que o Mihawk vai morrer para o Zoro poder ficar com a espada dele, que é ele. Não necessariamente. Vai que ele reconhece a capacidade do Zoro antes de ser... Quer dizer, ele vai ser derrotado se ele ceder a batalha, mas ele reconhece a capacidade do Zoro e cede a luta antes de morrer. E ele fala assim... E qualquer jeito ele vai morrer. Esse que é o ponto. Porque ele não quer ficar marcado. Porque é só, veja bem, ele está sempre com o peito exposto. Então ficar com uma cicatriz no peito vai ficar feio, né? Porque ele está sempre ali com o peitão aberto. E cicatriz nas costas não pode porque é desonra para... Ah, mas o Luffy tem uma cicatriz no peito e fica... Mas ele não é espadachim. Ah, é verdade. Então antes dele ficar com uma cicatriz permanente, ele vira para o Zoro e fala... Tá bom. Você é forte. Entendi. Aí ele volta para dentro da espada e o Zoro fala... Ah, não gosto dessa aqui não. E vai embora. É, eu não duvido. Do Zoro, eu não duvido. Não duvido. Ou ele se perde. Ou ele perde a espada. Ou ele volta para a ilha onde ele ficou treinando e ele faz um túmulo para o Mihawk e coloca a espada em formato de cruz em cima, com a espadinha pendurada assim e o chapéu em cima dela. Ah, vai ser honroso. Mas é triste, do mesmo jeito. Não vai ser, sabe por quê? Por quê? Porque essa teoria está errada, né? Não sei, mano. Fiquei nervosa agora. Não sei se é verdade, se é mentira. Pelo amor de Deus, teoria de que a espada do Mihawk se materializou nele, pelo amor de Deus. Eu odeio essa teoria. Eu não gostei também. Da outra vez que a gente fez o vídeo de teorias, eu fui naquela de não importa se eu concordo ou não, eu vou tentar defender ao máximo. Dessa vez não tem como, né, galera? Olha as coisas que vocês me passam, velho. Olha as... É a teoria da galera, esse. Não é a teoria das fontes da sua cabeça. Não, é da internet, velho. Ah, internet. Eu pesquisei. Internet? Você está na internet é porque é verdade, né? É o que diz... É o filho do bigode branco? Não. Por que parece filho do bigode branco, mas não tem o bigode branco igual o do perigo? Porque ele é gordo e loiro. Aí você está sendo preconceituoso. Não, você que está confundindo um com o outro. Ó, mas o negócio é o seguinte. Você lembra do Queen? Óbvio que não. Acabei de confundir ele com a outra pessoa. Subordinado do Kaido. Quando o Sanji desperta aquele poder, ele tinha dentro do corpo dele, que ele não era um ser humano modificado, mas ele está enfrentando uma pessoa lá em um ano. Tá, sei. É o Queen. Tá. É que você viu ele um pouco diferente porque ele comeu a fruta do Brontossauro e então ele estava transformado em dinossauro. Ah, tá bom. Ah, eu sei quem é ele, sim. Recentemente, começou o seu... Ele é um dinossauro cyberpunk porque ele tem um braço todo... Mecânico. Mecânico. Ele tem um rabo mecânico também. Ah, sério? Aham. Na forma meio a meio, porque a forma completamente humano dele, ele é meio ciborgue. Tá. E a forma completamente dinossauro dele, ele é um dinossauro. Mas na forma meio a meio, tem que misturar um pouco de cada. Então se vai pegar a parte humana dele que é meio ciborgue, tem que ter parte ciborguesada no dinossauro também. Então o rabo dele também é ciborgue. Ele é um pankossauro. É um quê? Um pankossauro. Você está falando daquela farinha de empalhar as coisas? Panko? Ah, não. É que ele é um cib... Não. Ciber pankossauro. É. Entendi. Essa teoria é bem nova. Hum. Bem recente. Porque lembra que eu falei pra você da existência dos vivricards? Não os de One Piece. Não os do anime. Os vivricards da vida real, que é aquele dossiezinho dos personagens que lança lá no Japão. Ah, sei. Um livretinho que o Oda lança de vez em quando contando informações sobre os personagens. E de tempos em tempos, ele lança mais. É. Com mais personagens. Afinal de contas, é One Piece e tem personagem pra um. Né? É. É. E recentemente saiu ali a coletânea que tinha informações sobre o Queen. Você pega aqui o vivricard do Queen. É assim que é um vivricard, tá bom? Não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada porque está em japonês. Mas tem muita informação. Não, mas eu vi um editado completamente em inglês que estava um pouco mais entendível. Esse aqui é o desenho que o Oda fez? Esse aqui é o rascunho. Oda, eu conheço uma galera assim que podia tentar te ensinar assim, ó. É rascunho! É o rascunho inicial. Ah, tá bom. Ah, é desse trem aqui, né? Ah, tá bom. Vai, continua. É o rascunho inicial do personagem, poxa. É. Tá. Então, aí aqui embaixo, ó, tem uma linha do tempo. A história do personagem. Então aqui, tá vendo? Tá escrito before 00. Tô. Significa que faz nenhum tempo, é atualmente, estão acontecendo essas coisas que a gente não sabe o que é porque tá em japonês e eu já vou falar. Hum. 26 anos atrás, estavam acontecendo essas coisas. 29 anos atrás, isso daqui, 33, 36 e 39. Então temos todas essas informações do que estava acontecendo ao longo da vida do Queen. Meu Deus, até a linha do tempo é o contrário lá, né? Agora, você não leia antes de eu ler pra você, hein? Tá. Temos aqui a tradução das coisas que aconteceram. 39 anos atrás, ele entrou pro instituto de pesquisa chamado MEDS, onde ele começou a produzir armas em massa, porque ele era um grande inventor. Caso você não saiba, não se lembre, o MEDS era um grupo de cientistas que trabalhava juntos, que envolvia o Vegapunk, o Caesar Clown, lá de Punk Hazard, o pai do Sanji. É o pai do Sanji? Totalmente irreconhecível. Irreconhecível. E o Queen. O Queen é esse? É. Eu só reconheci ele por causa da calça listrada. E o Judge por causa da sobrancelha que faz uma curvinha no final. O Vegapunk é meio fácil. Mas então, o MEDS era esse grupo de cientistas aí que estava trabalhando, fazendo uns negócios lá. Hum. Beleza? Beleza. Queen fazia parte disso. Há 36 anos atrás, Queen teve um filho. Hum. Há 33 anos atrás, ele foi recrutado pelo Kaido. Hum. Há 29 anos atrás, ele deixou o MEDS. Há 26 anos atrás, o governo mundial viu que a pesquisa do MEDS era perigosa e levou todos eles em custódia. E há 26 anos atrás, também, ele abandonou o seu filho e se juntou aos piratas fera, os piratas do Kaido, sob o codinome de Queen. Hum. Quem nasceu 36 anos atrás e foi abandonado pelos pais 10 anos depois, Ana? Calma. Nasceu há 26 anos atrás. Nasceu há 36 anos atrás e foi abandonado pelos pais com 10 anos de idade. Não. Não sei. O Frank. O Frank, é verdade. Casa. Casa bastante a história. A linha do tempo casa certinho. Casa mesmo. Sem contar que Queen trabalhava como um inventor. E o Frank é um construtor. Quando o Tom encontrou o Frank perdido na ilha da Tsukata, o Frank já conseguia construir coisas plenamente. O Tom não precisou ensinar o Frank a construir coisas. Ou seja, ele já tinha aprendido isso de antes. Pode muito ser. Mas ele não reconheceu o pai? Se ele reconheceu? É. Olha pra essa imagem. Quando o Frank passa pelo salão principal ali de Onigashima, que é onde tá tendo essa luta, esse é o Queen que ele vê. Esse é o Queen que ele lembra. Hum, tá. Do Mads. Talvez lembre, né? Talvez. Da época do Mads. Tá. É diferente mesmo. É um pouquinho diferente. E assim, Onigashima é meio grande. Então, às vezes, é maior do que um campo de futebol americano. Então, assim, se o Sanji e o Queen estavam lutando numa ponta e o Frank passou de moto, porque ele passa de moto. Hum. E o Frank passou de moto do outro lado, pode ser que ele não tenha visto. Talvez ele não sabia que o pai tinha comido uma fruta. Também? Ciborgsauro. Ciborgauro? Ciborgsauro, melhor. Ciborgsauro. Pode ser. Essa é a mais plausível até agora. Essa, assim, eu não consegui encontrar furos. É, realmente, funciona. É meio aleatório, né? Tipo, ele é meio rei, né? Tipo, pais... Quem são seus pais? Ah, ninguém de importante. Tipo, quem é o pai do Frank? Meu Deus, o Frank foi abandonado. Ah, é só um pirata do Kaido. Tipo, os pais do Zoro. Ah, mas aí eles eram realmente importantes... Não. Ah, não, do Zoro. Confundi com o Sanji. Não. Ah, mas ninguém se importa. Não, mas então, os pais do Zoro... Abandonaram ele também? Ele ficava num orfanato onde ele prendia espada, né? Ah, deve ter ido de raça. Então, já perguntaram pro Oda num SBS, tipo... Ô, você nunca falou dos pais do Zoro, Elva? Você tá aguardando mais pra frente? Aí ele foi lá e fez uma árvore genealógica e ele mostrou, tipo assim... Tá, tá aqui, ó. Ele é descendente do Ryuma, mas fora isso é uma galera aí. Ele foi abandonado. O que vocês precisam conhecer é o Zoro, não os pais dele. Então, por isso mesmo, às vezes, não, tipo, fala, ah, o Frank foi abandonado quando criança, tá lá, mas, tipo, foda-se quem é os pais dele? Sim. Entendeu? Então, não sei. A teoria faz sentido. Teria mudado alguma coisa se eu não soubesse isso? Não. Esse é o ponto, entendeu? Mas é isso que eu chamo de uma teoria inofensiva. Ela não muda nada se ela for verdade ou não. Interessante, porque as coisas meio que vão se casando, mas... Vai ter mais uma teoria inofensiva mais pra frente, mas agora a gente vai falar de outra coisa inofensiva. Chopper. O Chopper, ele comeu uma fruta. Tá bom. Do tipo Zoan. Obrigada. Tá zoando, nós? Fruta do tipo Zoan é aquelas que transformam as pessoas em animais. Mas não é... Humano é um animal. Ah, tá bom. Ele comeu a Hito Hito no Mi. E uma característica que a gente aprende sobre as frutas Zoan em One Piece é que elas têm três formas. Completamente normal, meio a meio e completamente transformado. Uhum. Mas o Chopper, ele vai um pouco além, né? O Chopper, ele tem várias formas. Ele tem a sua forma normal de rena, que ele apelidou, ele carinhosamente, de ponto de caminhada. Ponto de caminhada? Teoricamente, deveria ser essa a forma, né? Essa seria completamente transformada, você disse? Não, essa seria a forma normal dele. Ah, que ele fica normalmente? Que ele fica, porque isso parece uma rena. O formatinho que ele fica não parece uma rena. Ele pode ficar na forma que ele quiser. Ele tem três. Quer dizer... Não, ele tem milhares. Os outros tem três, ele tem várias. Hum. Tem a forma meio a meio dele, que é a que a gente tá acostumado, é a que apareceu de costas ali no live action e a gente ainda tá esperando a revelação de como fofo ele vai ser. E a forma humana dele, que aí tem duas, né? Pré e pós-timeskip? Meu Deus do céu! Eu já falei disso pra você. Já. Quando ele volta do timeskip, que ele tá nessa forma, o Zoro fala pra ele, nossa, agora você parece mais um monstro do que antes. Hum. E ele fala, é que antes eu queria parecer humano pra me enturmar com as pessoas e fazer amigos, agora eu já tenho amigos e eu não me importo de parecer um monstro pra proteger o Lula. E agora eu não me importo de parecer um monstro pra proteger meus amigos. Tá. Certo? Certo. E isso mostra que ele tem total controle sobre a aparência do que... Da forma dele. Aham. Isso aqui não é um humano. Não. Mas é que ele não sabia também como que era um humano. Ele viu de longe e falou, vou tentar reproduzir isso daí. Exato. Agora, não sei se as outras zonas funcionam desse jeito, porque, tipo assim, os seres humanos têm conhecimento normal do tipo, o que é um leopardo, o que é uma girafa. Veja bem, nem todos. Mas o shopper, ele vira esse humano estranho porque é o que ele tem na cabeça dele. Tá bom. É a imagem que ele criou e depois ele muda essa imagem e vira uma pessoa diferente. E ele tem, a gente não vai falar de todas as formas dele. Não, porque a gente já falou. Mas a gente vai falar de algumas específicas. Por exemplo, o ponto de salto, que é quando ele pula mais alto. Que ele fica com esses 50 metros de perna. Exato. Tá. Tem o ponto de braço. Que é musculosão. Que aí ele fica aqui, ó. Ah, é. Vixe Maria, aumenta a potência do braço dele pra ele conseguir socar mais. Aham. E o ponto de monstro. Que ele realmente parece um Frankenstein. Que aí ele vai lá em cima, assim, no começo perde o controle e agora já tem controle, mas de qualquer maneira fica gigantesco. Tá. Eu tô tentando entender aonde você quer chegar nessa teoria, porque até o momento você só me mostrou coisa que você já tinha me mostrado. Eu tô te dando o contexto primeiro. Tá. Agora vamos voltar pra fruta do shopper. É a ritoritonomi. A fruta do ser humano. Sim. Ou seja, ele pode se transformar em humano. Dentro de One Piece, quanto tipo de humano diferente existe, Ana? Muitos. Então, quantas formas diferentes o shopper pode ter? Todas. Porque, beleza, às vezes eles são referidos como raças diferentes, mas também são utilizados ali, às vezes, tribos. Às vezes fala que é a tribo de tal lugar, a tribo tal coisa, a tribo tal coisa, porque são todos de uma raça só, mas são tribos diferentes. Cada uma com a sua característica. Então, se você pega o ponto de salto do shopper, por exemplo, é uma forma que ele desenvolveu da cabeça dele... A tribo dos pernas cumpridas. Da cabeça dele, de informações que ele leu sobre a tribo dos pernas cumpridas, que tinha potência na perna. O ponto de braço dele... É da tribo dos braços cumpridos. E o ponto de monstro... Eles são considerados humanos? Os gigantes? É. Como eu falei, tem hora que fala raça, tem hora que fala tribo. Hum, entendi. Que loucura, não? Ele pode ser o que ele quiser. E também tem a outra parte muito importante. Hum. É uma teoria. Não, mas essa teoria faz todo sentido. Essa teoria está assim, ó. Uma teoria... Por que que apareceu uma paçoquinha? Fiquei confusa. É porque é a próxima forma do shopper. Quê? Por que que ele tá assim? Ele é um anão? Você tava no meio do raciocínio, você perdeu completamente, né? Já era, já foi, passou assim, ó. Esse é o ponto de kung fu do shopper. Que ele adquire depois do time skip só. Ele não tem esse antes. O ponto de kung fu é ele gordinho, com os bracinhos curtinhos, não faz sentido nenhum. E agora eu quero uma paçoquinha, fiquei com vontade. Ah, se eu tive que passar vontade enquanto eu tava preparando esse vídeo, você vai passar vontade também, eu não tô nem aí. Se você colocou a foto de uma paçoca e não me trouxe uma paçoca, eu vou jogar todos esses brinquedos fora. Calma, eu não trouxe, mas olha, respira, a gente vive falando da Promobit e como lá dá pra encontrar qualquer coisa em promoção, né? Ah, então você comprou uma paçoca na Promobit e trouxe pra mim? Também não, mas eu achei, eu pesquisei e achei uma promoção que era duas caixas de paçoquinha, mas que infelizmente já tinha acabado, a promoção tinha passado o prazo. Então você colocou na sua lista de desejo, né? Porque aí quando aparecer uma promoção de novo, vai aparecer uma notificação no seu celular e você vai comprar uma paçoquinha pra mim. Calma, não é aí que eu quero chegar, já coloquei na lista de desejo, tá aqui sua paçoca. Nossa! O ponto então era pra falar que entram mais de 700 promoções por dia no site da Promobit? Nessa linha de raciocínio, continua assim, mas você lembra que todas as promoções da Promobit são enviadas por pessoas de verdade e conferidas pela Promobit, né? Obviamente! Então, olha só quem mandou a promoção da paçoquinha. Monkey de Luffy! Ele mesmo! Pela lógica, se são pessoas de verdade e a Promobit conferiu que é pessoa de verdade, então... One Piece! Realmente existem! Não vai ser se não é só o nome do usuário dessa pessoa? Teoria. Mas o que... Come só, paçoca. Mas lembrando que esse mês de setembro é aniversário da Promobit e dos dias 23 a 27 de setembro, eles vão distribuir mais de 100 vales iFood. Aproveita pra participar enquanto dá tempo, clica no nosso link aí na descrição, cria sua lista de desejos e não esquece de adicionar PromoNiver que se você receber um vale, chega a notificação. Ah, era mensagem no grupo. Ah, estou enganando em vocês. Vamos voltar para o assunto em questão? Eu vou comer a minha paçoca. O shopper paçoca. Shopper paçoca. O shopper Kung Fu Point. Faz sentido nenhum. Por que que não faz sentido? De certo e sobre, manda pra nós. Ele realmente parece uma paçoca. Ah, por que que não faz sentido nenhum? Isso. Porque ele está falando que ele é o Kung Fu Point. Isso. E aí, ele está achatado, com os bracinhos curtinhos. Exato. Todo gordinho. Aham. E movimentos... Limitados. Limitados. É tipo pra mim estar com o Kung Fu Panda? Então, como eu falei pra você, essa é uma forma que ele aparece usando depois do time skip, né? É. Ele aprende enquanto ele está na ilha de Torino, que é aquele lugar que ele vai parar, ele faz amizade com os pássaros, faz amizade com a tribo que está lá e faz um tratado de paz entre eles e ele acaba treinando com o pessoal de lá. E o pessoal que ensina ele a lutar é assim. Ah, então ele toma a forma deles pra ficar igual e lutar igual eles. Continua a teoria de que as formas do Chopper são baseadas... Em formas de humanos que ele conhece. No que está na cabeça dele. Ele pode virar qualquer forma de humano que ele colocar na cabeça. Ou seja, é infinitas possibilidades. Ao contrário de, por exemplo, o Sengoku, que tem a fruta do humano mítica modelo grande Buda, que só pode virar um Buda. É muito específica essa, né? E ao contrário do Luffy, que comeu a fruta do ser humano modelo Nika. E só consegue virar o deus Nika. O Chopper comeu a fruta do ser humano e ponto. As limitações dele não existem. E o One Piece é uma obra que ela está aí pra combater o preconceito, o racismo e tudo mais. Então, pode ser que o Chopper seja a forma de demonstrar que, dentro de humanos, todos aqueles, todas essas raças que estão segregadas dentro do mundo de One Piece, todas essas raças que brigam entre si, são todas partes de uma coisa só. Mas tem mais uma forma do Chopper. Hum. Que você não viu ainda. Eu esqueci de mostrar ela pra você. Eu aproveitei assim que a gente estava falando de formas do Chopper pra mostrar ela. Porque ela é extremamente importante. É que ela aparece muito rápido e só uma vez. Hum. Lembra do Luffy rebaixado? Lembro. Ele é um efeito colateral. Sim. Que acontece depois que o Luffy usa o Gear Third. Sim. Por quê? Ele força o corpo dele a ficar muito grande. E quando ele volta ao normal, ele rebaixa de tudo. E aí ele fica pequenininho. Comprimido. Comprimido. Isso. Aí a hora que o Chopper usa as Rumble Balls pra ficar no Monster Point, lá em Onigashima, lá em Wano... Quando o efeito acaba... Quando ele já tem o controle sobre o monstro, ele usa por tempo demais a forma de monstro. E quando ele volta, tem o efeito colateral, que é a forma... Ai meu Deus, ele veio com um cachorinho. Chama Baby Didi. Meu Deus, que fofinho. Baby é bebê, né? E Didi é velho em japonês. Por quê? Ele é tipo o Benjamin Button. Ele fica com o corpo de um bebê, mas por dentro ele é um idoso. Que bonitinho. Meu Deus, ele é muito fofo. Ele é a coisinha mais linda de cima. Ele já é fofo na forma original dele. Nessa forma ele é mais fofinho. Ele é rosinho. Sim. Ai meu Deus, que coisinha fofa. Acabou. 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 Pronto, até tirei a foto do Chopper Baby Didi. Mas acabamos aqui o nosso vídeo de hoje de teorias de One Piece. Tem muitas outras que a gente pode falar. Com certeza existem muitas outras. Você tem alguma... De todas as teorias que você mostrou, duas faz sentido. Qual? Essa. Do Chopper. Do Chopper. E do Queen. E do Queen. É. Só. Sim. O restante não. Concordo. É isso. Mas se você aí tem alguma teoria que você acha que faz sentido, ou que é extremamente nonsense e você gostaria que a gente reagisse a ela, deixa aí nos comentários. E se você quiser ver as notícias dessa semana, clica aqui do lado que tá recheado de coisas, inclusive de One Piece. Brin... Ai... Obrigado, meu tchau! Tá tudo bem? Tá. Tchau.